E vai ficar tudo isso armazenado lá. Já está a tela compartilhada. Então, vamos nós. A aula de hoje, pessoal, vou falar um pouquinho a respeito dos sistemas de entrada e saída. E só antes de eu iniciar, que eu estava esquecendo, lembrando-se que amanhã começam as apresentações. Então, amanhã é a data de entrega e início das apresentações. Isso a gente já conversou na aula passada. Não tem mais data, não sei se vocês se lembram disso. As datas estão estranguladas, então, para que todo mundo possa apresentar, ela tem que obrigatoriamente começar amanhã, tudo bem? E não pode faltar nenhum dia. Jóia? Isso já tinha sido combinado. Não sei se vocês se lembram disso daí. Beleza? Então, eu vou tocar o nosso barco aí. A aula de hoje, então, voltando, nós vamos falar a respeito, então, toda a parte de entrada e saída do sistema. O que corresponde à entrada e saída do sistema? Tudo aquilo que faz a interface com o usuário, seja de entrada de dados como saída, é uma interface de entrada e saída. Como assim? Teclado. Você digita as coisas para poder dar entrada no computador. Então, o texto que você está digitando dá de entrada no computador. mouse, a posição que você está clicando, o quanto que você mexeu, o que mais que tem? Você tem scanner, você tem impressoras, você tem caixa de som, você tem monitor, a placa de vídeo com monitor, você tem placa de rede, etc. Então, tem uma série de dispositivos na sua máquina que eles são classificados ou de entrada, ou de saída, ou de ambos. Por exemplo, uma placa de rede. Uma placa de rede é um dispositivo de entrada e saída. Você chega dados nele, vindo de fora. Por exemplo, você tem conectado com a internet. Está vindo os dados lá da internet para o seu computador. Aí, você cria um e-mail, por exemplo, e envia para algum lugar. E esses dados também vão sair. Então, no caso da placa de rede, ela é tanto um dispositivo de entrada como um dispositivo de saída. A placa de som, geralmente, ela é composta de duas partes. Um que é de entrada, que seria o microfone. Então, você tem um microfone lá que faz a entrada de som para a sua placa de som. E você tem a parte de saída, que pega o seu som e envia ele para a caixinha de som. Tudo bem? Então, ela também tem a parte dela de entrada, que é o microfone, e a parte de saída, que é para a caixa de som. Placa de vídeo. Geralmente, a placa de vídeo é a sua saída. Você faz o seu vídeo ali, monta o que você está jogando, e ele pega esse vídeo que está pronto e joga para o monitor. Então, é um dispositivo de saída. Teclado. Sempre é um dispositivo de entrada. Por quê? O teclado não imprime nada. Não sai dados dele. Você só faz entrada. Bem como só o mouse. Somente dispositivo de entrada. Impressora. A impressora depende da impressora. Se ela for uma impressora multifuncional, ela pode ter as duas coisas. Tanto a entrada, através do scanner. Então, na verdade, é o scanner que é a entrada. E a impressora, propriamente dita, que ela é a sua saída. Então, você manda dados para a impressora para ela poder imprimir. Tudo bem até aqui? Então, vamos ver como é que o sistema trata isso daí. Então, o que a gente vai ver? Então, qual é o papel do sistema operacional, do SO, em todo esse processo de entrada e saída? Como são os pedidos de I.O. são transformados em comandos, enviados em seus periféricos? E como os dados são transferidos entre os periféricos e a memória? Então, como é que ele consegue passar lá do seu HD, por exemplo, para dentro da memória? Então, a gente vai ver todo esse processo aí de dados. Então, a primeira coisa, o I.O., né? Ele age como uma interface entre o controlador do periférico e o programa que pretende realizar a I.O. Então, o seu sistema operacional, ele vai estar interagindo ali entre a sua placa, tudo bem? E o seu software. Então, por exemplo, estou com o meu Word aberto. E eu quero imprimir. Então, de um lado eu tenho o Word, do outro eu tenho a impressora. Antigamente, o seu Word mandava direto para a impressora. Então, quando você fazia o seu programinha, você programava o driver da impressora. Você tinha que mandar os comandos. Então, o manual da impressora, antigamente, era uma bíblia. Então, você pegava as Epsons, a Luxmark, a própria HP. Se você pegava um manual de uma impressora quando você comprava, ele era gigantesco. Por que isso? Porque ele estava lá, todos os comandos de programação da impressora. Então, por exemplo, como é que ela faz para imprimir uma letra A? Como é que ela faz para imprimir a letra B? Como é que ela faz para imprimir um pontinho na tela? Um risco na tela? Como é que ela faz para poder pintar alguma coisa? Pixels coloridos? Então, tudo isso daí é uma linguagem de programação. Então, toda essa estrutura, o fabricante te mandava antigamente. Então, como é que funcionava um programa muito tempo atrás? 20, 20 e poucos anos atrás. Então, funcionava assim. Eu vou desenhar aqui. Então, aqui de um lado você tinha o programa, por exemplo, o Word. Aqui você tinha o dispositivo que era a impressora. Então, como é que você fazia? Dentro do seu Word, quando você fosse programar o Word, você programava qual impressora que eu vou trabalhar. Ah, eu vou trabalhar com a Epson, modelo tal. Então, você lia o manual e programava todos os comandinhos aqui da impressora. Ah, eu vou trabalhar também com a HP. Você lia o manual da HP e programava aqui todas as linhas para poder fazer alguma coisa para a HP. Na hora de imprimir, ele aparecia uma telinha. Você selecionava qual hora a impressora. Ah, eu quero que imprima usando essa programação aqui, ó, da Epson. Então, ele pegava o texto que você tinha acabado de digitar lá, passava por esse programinha, por parte desse programinha. Ele transformava nisso num monte de comandinhos e enviava esses comandinhos para a impressora. Era assim que funcionava. Entenderam? Enquanto ele não terminasse de imprimir, você não podia sair da tela. Então, o seu Word da época ficaria travado. Então, você começou a imprimir, a máquina travava, ficava só aquilo e só ia destravar a hora que você terminasse de imprimir. Tudo bem? Então, isso era a parte chata lá da época. Enquanto estava imprimindo, ninguém usava. Demorava bastante, porque não eram essas impressoras chata e tinta. Algumas impressoras eram até bem mais rápidas, assim. Razoavelmente rápidas. Em 94, 95, até 96, eu trabalhei na Telesp. Eu era estagiário da Telesp. E lá a gente tinha umas impressoras matriciais onde eram impressas as contas de telefonema. Então, conforme você fazia ligações, ficava armazenado numa base de dados. Você ligava, você usava o seu telefone. Aí, depois, você tinha que mandar a conta para a pessoa. Como que era essa conta? Ele era impresso numa impressora matricial. Então, tinha uma sala que tinha umas 20 impressoras lá dentro. Elas ficavam, inclusive, dentro de uma caixa. Era Mirage, o nome da impressora. Ela ficava dentro de uma caixa. Por quê? Porque ela fazia um barulhão. Aquele gring, 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 imprimindo. Então, para não ficar aquele barulhão, ela ficava dentro de umas caixas. E todas as impressoras ficavam dentro da mesma sala. Então, você pegava e fazia a impressão por lote. Então, cada dia você fazia um. Por exemplo, quando você tinha o telefone, você tinha a data de vencimento. Então, por exemplo, meu telefone vai vencer dia 20. Dia 10 era o dia, 10 dias, 15 dias antes, era o dia de imprimir o papel que ele ia mandar para o correio para entregar na sua casa. Então, pegava aquele monte de papel, colocava na impressora, e imprimindo a sua conta. Aí, eles iam destacando aquilo lá e iam mandando para o correio. Então, o correio ia lá, dobrava, era um papelzinho mais durinho. Então, ele só destacava aquela rebarbinha que ficava do lado, dobrava ao meio, passava a cola e mandava para o correio. dobrava, passava a cola e mandava para o correio. Então, tinha alguns funcionários, qual é a função dele? Pegar o papel, dobrar e passava uma colinha nele e mandava. Era isso que ele fazia. E demorava. Enquanto estava imprimindo, as máquinas ficavam todas travadas. Então, tinha 20 computadores, 20 ficavam travados lá, imprimindo lá mil, dois mil, três mil contas para cada computador fazia por dia. tudo bem? Entenderam? Então, eu tinha que conhecer o manual da impressora? Tinha, pessoal. Nessa época, você não tinha driver para você instalar. Não existia esse negócio de driver. A gente nem sabia o que era isso. Então, você tinha que fazer o seu próprio driver. Tudo bem? Você que montava o driver. Ah, eu quero imprimir uma bolinha vermelha. Como é que faz para imprimir? Você lê o manual. Então, você tinha que fazer aí você selecionava um comando. Toda vez que o cara apertar o número um, dois, três na sequência, substitui um, dois, três para uma bolinha vermelha. Um exemplo. Sei lá. Era um exemplo. Entenderam? Geralmente, a gente programava em C. Você podia escolher a linguagem que você queria. Mas quando a gente tinha que acessar baixo nível, a gente tinha que acessar a porta paralela e a porta serial da máquina. E na época, o que tinha de programa que fazia isso era C. não existia Java, não existia nada disso. Então, você fazia a programação toda em C. E era o que você achava mais documentação também. Tudo bem? Outras linguagens, você não tinha nem documentação para isso. Então, tinha que caçar mesmo. Então, você era o desenvolvedor do drive. E os manuais das impressoras eram bem diferentes do que é hoje. Não é esses manualzinhos vagabundos hoje em dia que ensinam você a conectar a impressora na tomada. Realmente, era isso. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Lá, a gente trabalhava com as impressoras assim. Impressora matricial. Era assim que a gente imprimia lá. O papel vinha puxando aqui de trás e ia saindo aqui por cima. E você jogava esse papel aqui para frente. Então, na frente, ia acumulando o já impresso e por baixo ia entrando o papel a ser impresso ainda. tudo bem? Era assim que a gente fazia. Pode ver que até hoje não é muito baratinho. Maior que um carro isso aí. Não, ela era meio grande. Grande mesmo. Ela deveria ter uns uns 80 centímetros a um metro mais ou menos de comprimento. Eram impressoras bem parrudas. Bem barulhentas também. Eu tinha umas impressoras. Impressora matricial alta performance. Deixa eu ver se achavam aqui elas. Acho que nem existe mais aquelas miragens. elas eram tão rápidas que geralmente quebravam o tracionador dela. O papel girava muito rápido, embolava, pintava os canecos. É... Não sei se tem alguma coisa aqui. Aqui não tem. Não, mas a impressora... Você acha impressora velha? matricial em mau estado barata, né? Mas impressora de alto volume ela custa caro, viu? Ela não é barata até hoje, não. Esse tipo de impressorinha assim, ó. Ela é cara. É... Esse tipo de impressora. Não sei se tem o preço aqui. Nem tem o preço. Mas... É... São impressoras bem caras, viu? Vamos ver se ele tem aqui. O preço de uma impressora desse. Olha aí, ó. Quatro pau, ó. Quatro pau e meio, cinco mil, ó. Então, elas são impressoras bastante caras. Ah, mas tem impressora que custa setecentos contos, milão. Você tem a trezentos. A LX trezentos ela é bem pequenininha. Aquelas impressoras grandes mesmo de alto volume era toda essa base. Cinco, seis mil. mil. Era cara mesmo. E na época era mais cara ainda. Bem? Era como alguém falou aí, tinha preço de carro, é. Alguns carros eram o preço da impressora. Bem? Elas imprimiam em alta velocidade. Se pegar uma impressora desse daqui, por exemplo, Vamos ver a velocidade dela de impressão. Cinco pau. Vamos ver se ela fala aqui. Uma hora de sete vias de espessura, de seis polegadas. Vamos ver quantos que ela fala. Que impressão. Aqui não tem nem a velocidade dela. Mas, geralmente, ela imprimia umas quatro, cinco, umas quatro páginas por minuto. Mais ou menos. Era bem rápido. e ia embora. Ok? É, só pra vocês terem noção. É, ficou claro isso daí? Então, o que aconteceu? Isso ficava travado e você tinha que programar o drive. Era horrível isso. Quando veio o sistema operacional, aí você passou a ter o Word aqui. Você passou a ter o sistema operacional, o SEO. O SEO, ele tem os drivers aqui, ó. São programinhas. Ele tem os drivers nele. Cada fabricante fabrica um determinado SEO. E aqui você tem o hardware. Por exemplo, a impressora. Agora, quando você vai imprimir, só tem uma rotina lá. Imprimir esse documento. Você manda isso pro SEO. O SEO verificar se é que é imprimir em tal lugar. Beleza. Procura o driver, manda o arquivo pra lá. O driver converte e manda a sequência de instruções pro pra impressora. Então, quem faz agora? O SEO vai ficar no meio do caminho, controlando todo esse fluxo. Quando eu mando imprimir no Word, o Word não fica mais travado. Ele manda imprimir e vai fazer outra coisa. E deixa o SEO tratando disso daí. Entenderam? Para evitar problemas, geralmente eu tenho o quê? O SEO passou a trabalhar com gerenciadores. O que é um gerenciador? É um software que vai formar uma fila de coisa lá dentro. Então, você está aqui com o seu Word. Tudo bem? Aí o seu Word manda pro seu SEO. Aí o seu SEO ele verifica lá qual é a impressora que vai imprimir. Ah, essa daqui. Ele manda pro gerenciador de impressão. Então, o SEO ele manda pra um software que é o gerenciador. O que é ser gerenciador? Ele tem uma fila lá dentro pra poder imprimir. Então, ele vai aqui e tem vários espacinhos pra colocar os arquivos. Aí ele tem o driver aqui. o driver. Tudo bem? E aqui eu tenho a impressora. Então, o que ele vai fazer? Quando você manda um arquivo ele olha nessa fila. Tá vazio? Tá. Coloca o meu arquivo aqui dentro. Coloca numa fila aqui dentro. Aí ele libera já. O SEO já libera. Fala, opa, já tá lá. Eu já deixei lá num espacinho de memória. Aí vem o Excel. Ele vai lá e coloca o arquivo aqui dentro no Excel. Aí vem o PowerPoint. Ele coloca o arquivo aqui dentro. Aí vem o Photoshop. Coloca a foto aqui dentro. Então, ele vai armazenando numa fila. Esse programinha vem pegando aqui da fila, joga pro drive, ele converte um monte de instruções e manda essas instruções pra impressora. Acabou de imprimir esse arquivo, pega o próximo, manda pro drive, converte e manda imprimir. E ele vai fazendo isso. Tudo bem? Então, agora, quando você manda alguma coisa, na verdade, você não manda pro drive. Você manda pro gerenciador. Vai ficando numa fila. E ele vai imprimir na sequência que chegou aqui. Então, se chegou esse daqui foi o número 1, primeiro ele vai imprimir esse arquivo, depois ele vai imprimir o arquivo número 2, depois o arquivo número 3, depois o arquivo número 4, e assim por diante. Ficou claro? Então, beleza. Então, a função do sistema profissional. Primeiro, garante que os utilizadores só têm acesso a periféricos aos quais ele tem direito. Então, normalmente, o gerenciador, ele tem lá, ele verifica antes de imprimir se você pode imprimir ou não. Então, nessa fase aqui, que nós estávamos aqui, antes de mandar imprimir alguma coisa, ele vai olhar. Ah, o Renato mandou esse documento aqui. Deixa eu ver se esse documento, se o Renato tem permissão de impressão. Ah, tem. Se tem, manda para frente. Se não tem, aquele arquivo fica bloqueado lá dentro, aguardando você liberar. E assim por diante. Por exemplo, eu trabalhei numa faculdade onde tinha uma impressora compartilhada com os alunos. Na verdade, os alunos apagavam pela impressão. Então, para não ter nenhum engraçadinho que manda imprimir e some, toda a impressão que vinha dos alunos era bloqueada. Então, se você fosse aluno, logou como aluno, está lá com o seu programa aberto. Ah, eu quero salvar esse daqui. É um trabalho que eu preciso entregar para o professor. A hora que eu clicasse para imprimir, ele enviava lá para o setor de impressão, mas não liberava na hora. Não imprimia direto. Ele ficava lá o seu nome, o arquivo e ficava como bloqueado. Ficava parado. Aí, você saía dali e ia até essa linha de impressão. Chegava lá e falava assim, olha, meu nome é Renato e eu mandei o arquivo tal aí. Aí, ele olhava na listinha, tinha lá Renato, mandou o arquivo tal. Aí, tem lá, número de páginas, oito páginas. E falava se era colorido ou não. Aí, ele falava assim, olha, vai ficar em X reais para imprimir isso. Você pagava ou, como era uma faculdade particular, você poderia cobrar na sua mensalidade. então, aí, eles passavam um papelzinho para você, tipo uma requisição que você assinava. Então, você dava lá o seu nome, seu ID, assinava que o número de páginas você quer imprimir. E aquele valor daquela impressão era cobrado na sua mensalidade. Então, na sua mensalidade, quando viesse, ia ter um X valor lá que era das impressões. Ok? Aí, o cara ia lá, clicava em cima do documento e clicava lá, liberar impressão. Aí, ele pegava aquele arquivo e imprimia. Entenderam? Gere a multiplicidade de acesso, garantindo o uso exclusivo quando necessário e a justiça de acesso ao recurso. Então, como eu tenho um gerenciador agora, agora não tem perigo de duas pessoas querem imprimir ao mesmo tempo. Ah, o Renato está aqui e o Joaquim está lá em outro computador e os dois clicam ao mesmo tempo para imprimir. Na verdade, nunca é ao mesmo tempo. Uma fração de milissegundos, um vai ser mais rápido que o outro. O que ele clicou primeiro, chega primeiro e entra na lista. O próximo entra logo atrás. Então, não tem perigo agora de ir lá e imprimir uma página de uma página do outro. Tudo bem? Por quê? Porque eles vão ficar na memória, aguardando a sua vez de impressão. Entenderam? Além disso, função do sistema profissional também, atender os sinais gerados pelo periférico. Eu estou usando a impressora aqui, pessoal, porque talvez é a coisa mais fácil para vocês conseguirem visualizar. O periférico, a impressora, acabou o papel. Aí ele manda um sinalzinho para o sistema profissional, falando, ó, acabou o papel aqui. Aí aparece uma telinha lá no seu sistema. A impressão pausou por falta de papel. Adicione papel e aperte OK. Aí você põe um papel lá dentro, aperta OK e ele continua imprimindo. É mais uma função. Atender os sinais gerados pelo periférico. Então, o periférico pode mandar sinal? Pode. Esconder a complexidade do periférico. Como assim? Antes, como eu falei para vocês, eu tinha que programar, eu tinha que ler o manual inteiro e programar linha por linha. E agora? Meu, não tem nada. Você vai lá, baixa o driver, instalou o driver e acabou. Aí no seu sistema, a única coisa que você faz é você vai lá imprimir. E mais nada. O programa se vira com tudo. Bem, então ele esconde isso. Quem faz todo esse trabalho intermediário é o sistema operacional. Se não fosse ele, eu precisaria aprender a programar os drives. Faria meus próprios drives. Garanto para vocês que é muito ruim. Ainda mais que você tem muito hardware diferente. Aí hoje, com a quantidade que você tem de hardware de vários fabricantes, você ia ficar quase louco imprimindo para todo mundo. Tudo bem? É... Tanto que antes as únicas empresas que ganhavam dinheiro eram as grandes. Por exemplo, na hora que você comprava um jogo, no jogo vinha escrita a compatibilidade das placas de som. Quais placas de som ele funcionava? Por que isso? Porque como não existia driver na época, no próprio jogo já tinha a programação da placa de som. Então, dependendo do jogo que você ia rodar, ele falava lá, compatível com Sonoblaster, modelo tal, tal, tal e tal. Você tinha meia dúzia de placa de som. Se a sua placa fosse uma daquelas, beleza, ia sair som no seu jogo. Se não fosse e ela não fosse compatível, não funcionava. Então, nessa época, só era bom para essas empresas. As pequenininhas que às vezes fabricavam uma placa de som meia louca lá, não tinha driver, não funcionava, não tinha como entrar no mercado. Por quê? Porque não tinha muitos jogos que rodavam ela. Então, muitas empresas faziam placas compatíveis com o padrão, principalmente Sonoblaster. Era um padrão de mercado. Então, 90% dos jogos rodavam Sonoblaster. Então, quando você ia fazer uma placa de som, ela era compatível com os mesmos comandinhos da Sonoblaster. Tudo bem? Era uma coisa que a gente olhava na hora de comprar uma placa, por exemplo. A compatibilidade dela com o sistema. Comunicação. Para enviar os comandos e receber a resposta do periférico, o processador tem que ser capaz de endereçar os controladores e periféricos. Então, eu preciso mandar a informação para a minha placa de som, para a minha placa de rede, para a minha placa de vídeo. Então, para as placas que tem lá dentro, ou para o teclado, ou para o mouse fazer a leitura, eu preciso ter alguma forma de fazer essa comunicação. Basicamente, eu tenho duas formas distintas. Uma, por endereços mapeados em memória, tudo bem? Que essa talvez seja uma das mais legais, eu vou explicar já já. E, através de instruções de I.O. Então, vamos ver cada uma uma das delas. Então, no caso de endereço mapeado da memória, como é que funciona isso? Uma parte da sua memória era reservada para... como se fosse um dispositivo. Como assim? Imaginemos que aqui você tem a memória do seu PC. Tudo bem? Então, a memória tem lá o endereço número 1, número 2, número 3, número 4. aí vamos supor que o endereço número 1,000 aqui. No endereço número 1,000 de 1,000 a 1,100, tudo que você colocasse aqui era como se você colocasse na placa de som. Então, a sua placa de som estava mapeada aqui. Então, a hora que você tinha a sua placa de som lá dentro, ela ficava... Como é que eu mandava coisa aqui para dentro da placa de som? Bastava... Opa, o que aconteceu aqui? Opa, bastava eu armazenar aqui dentro nessa memória. Aqui era a memória RAM do seu computador. Então, se eu quisesse mandar um comando, mandar um arquivo para a sua placa de som, eu via nesse endereço número 1,000 e copiava o arquivo lá dentro. Conforme ia copiando aqui, ele ia aparecendo lá na minha placa de som. Era assim que funcionava. Então, era facinho. quando era mapeado em memória, bastava você ir lá na memória e copiar o arquivo lá dentro. Tudo que você copiava ali, automaticamente era enviado para a placa de som. Então, cada periférico, cada placa da sua máquina, tinha um pedaço de memória aqui, parte da memória RAM era reservada para um dispositivo. Entenderam? Então, isso gastava a memória RAM. então, se você tinha lá, por exemplo, 4 gigas, você não ia ter os 4 gigas disponíveis aqui, para o seu sistema. Você ia ter 3,5, por exemplo, e o restante era dividido entre várias placas que você tinha no seu computador. Cada placa tinha um pedacinho que ela alocava. Entenderam? E quanto era esse espaço? Dependia da placa. Então, a placa ia lá. E como que ela fazia isso? Tinha uma tabela no sistema operacional. Então, tinha uma tabela lá dentro que ele falava a placa que você tinha ou periférico, periférico, o início da posição de memória e o fim da posição de memória que ficava aquele periférico. Por exemplo, então, tinha uma tabelinha aqui. Aí, você tinha lá placa de som começava no endereço mil e até o endereço mil e cem. Então, eu tinha lá onde que estava. Placa de vídeo no endereço dois mil até dois e quinhentos. Então, eu tinha uma tabelinha onde cada dispositivo o endereço inicial e final. Então, basta quando eu quisesse copiar alguma coisa, quero acessar a placa de vídeo. Eu vou nessa tabela, tinha o endereço de memória e eu sabia onde que eu tinha que copiar. Ficou claro? Alguma dúvida? Aí, essa é a primeira forma. Então, tudo que eu fazia era ler na memória. E se fosse um teclado e um mouse? Quando você digitava, você copiava as coisas nesse espaço de memória. então, aqui ia ter o teclado, por exemplo. Então, tudo que eu ia digitando, ele ia aparecendo aqui, ia copiando nessa parte de memória. Então, se eu quisesse saber o que o cara digitou, bastava ir nesse pedaço de memória e ler o conteúdo que estava aqui dentro. Eu já sabia tudo que o cara tinha digitado. Era assim que funcionava. Ok? Então, essa era a primeira forma. A segunda forma de fazer isso daí, através de instruções especiais. Então, eu tinha instruções de entrada e saída. Como assim instruções de entrada e saída? Você tinha comandos que você colocava. Qual era, por exemplo, input ou output e colocava o endereço de memória de onde que ela está ou o endereço do dispositivo e o que você quer mandar para ele. Então, dessa vez, ele não jogava a memória RAM. Ele jogava diretamente para o dispositivo. Tudo bem? Geralmente, para poder fazer isso, a gente usa system calls. O que é isso? Chamada de sistema. São comandos que você tem para poder imprimir, por exemplo. Ah, como é que eu faço para imprimir no Windows? Você tem comandos. Tudo bem? Vou pegar um exemplo aqui de uma system call. Deixa eu pegar aqui. system call API, exemplo. Exemplo em pressão. Eu vou abrir aqui algumas classes só para vocês verem. Eu entrei aqui em system calls, aqui tem toda a função. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Vou pegar do Windows é mais fácil. Uma API, deixa eu ver. Isso aqui é um system call, por exemplo. Esse M-box era a message box. Era para aparecer uma telinha no sistema, tipo aquela se você compreendeu sim ou não, ou sistema deu problema, ok e cancelar. Ou acabei de imprimir, aparece uma telinha lá que tem só o botãozinho de ok para você clicar. Então, aquilo lá era um M-box, message box. e para chamar aquela tela você tinha uma API ali dentro e tudo isso estava dentro de uma DLL chamada user32.dll. Então, ficava lá dentro para você conseguir imprimir aquelas caixinhas de ok, deu certo, acabou, finalizou a impressora. Deixa eu ver se tem alguma uma telinha desse só para vocês verem como que ela é. É... message box. Deixa eu colocar aqui. Message box. Uma imagem. Essas daqui, Ah... Está muito pequena, espera lá, deixa eu ver se eu consigo ficar grande. Assim, essa caixinha aqui, isso é uma message box. message box. Então, quando eu queria fazer uma caixinha dessa daí, que ela tinha o botão yes ou no, eu tinha que chamar uma API para poder aparecer isso na tela. E isso era a API. Esses são os comandos que eu faço para poder aparecer essa caixinha lá na tela. No caso, cadê você? message box. Essa daqui. Opa, a API não está aqui, não. Está para cima. Aqui, essa é a message box. É assim que eu declarava antigamente. Entenderam? Ela tinha um monte lá. Para você poder imprimir, tinha também lá as histórias, os documentos, por exemplo, isso daqui era para conseguir imprimir alguma coisa. Você tinha que setar lá qual era a fonte, qual o documento, carregar o cabeçalho lá dentro e depois colocar o que vai ser impresso. Aí depois você mandava imprimir. Então, era cheio das chamadas de sistema para você conseguir imprimir lá dentro e se você fosse olhar, ela tinha lá um monte de comandinho para você conseguir fazer a impressão. Bem, então, isso daí que são as chamadas de sistemas. provavelmente você nem vê isso daí porque o seu programa, quando você vai usar lá o Word, o Excel ou você está programando em C, você tem lá um comando imprimir e só. O seu compilador, ele que vai gerar esse monte de tranqueira lá dentro para conseguir imprimir alguma coisa. Ele que vai dar esse monte de comandinhos da API. Tudo bem? Então, uma vez na programação, você tem uma linha de comando, na verdade, a hora que ele for compilar, vai transformar nesse monte de linhas para conseguir imprimir alguma coisa. Ou, às vezes, mais do que isso daí. Às vezes, você tem muito mais do que isso. Entenderam? Ficou claro? Ficou claro? Beleza. Então, para evitar que você acessasse diretamente a impressora, passou necessário você chamar a system calls, essas chamadas de sistema. Geralmente, quem está programando, não se preocupa com isso. Por quê? Porque o compilador, quem cria o compilador, por exemplo, Visual Studio, C, PHP, sei lá qual que vocês estão rodando, a hora que você dá uma linha de comando lá e imprimir, aquilo transforma num monte de linhas internamente que são a system calls e essas daí são passadas para o sistema operacional. Aí lá, cai lá naquele gerenciador, coloca você na fila, cada linha daquela lá vai transformar num monte de comandinho e esse monte de comandinho manda para a impressora. Olha que trabalho para você conseguir imprimir alguma coisa. E lembrando-se que antes todo esse trabalho era programador que tinha. Você tinha que fazer tudo isso. Por isso, há 20 anos, há 30 anos atrás, quando o cara falava que tinha que imprimir alguma coisa, arrepiava até os cabelos. Ele falava, nossa, vou ter que imprimir? Vai. qual a impressora? Aí o cara falava qual a impressora que ia imprimir? Pronto, lá vai você procurar o manual da impressora, achava, não tinha internet, geralmente o manual era impresso e vinha junto com a impressora. Então, normalmente, como que eu fazia? Eu tinha vários amigos que tinham lojas de informática. Então, a gente tinha muita amizade nessa época. Então, quando eu precisava de um manual desse, eu ia até o local e pedia emprestado. Geralmente, quem vendia a impressora, esses caras, eles seguravam o manual, pelo menos um manual. Então, por exemplo, você ia vender para o usuário final, o usuário final não vai saber programar. Então, para o usuário, aquele manual não servia para bosta nenhuma. Então, normalmente, ele retinha esse manual de programação e entregava o manual de uso da impressora. E eles tinham, então, essas pessoas tinham, geralmente, os manuais guardados. Então, você ia lá, pedia emprestado, lia o manual, anotava quais eram os comandos que você precisava e devolvia o manual para a pessoa. Entenderam? geralmente, o manual era assim. Deixa eu ver se eu acho aqui o manual, só para vocês terem uma noção. e... 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 era assim o manual isso daqui é o que vinha junto com a impressora o manual de programação da impressora então junto com a impressorinha você vinha lá o manual que te falava como que era cada comando que você tinha que mandar lá pra dentro então tinha lá o comando decimal pra poder injetar o papel você queria que saia o papel você mandava essa sequência aqui você mandava o número 23806 quando você mandava esse comando ele injetava o papel entenderam? então você tinha que ler todo esse manualzinho lindo aqui pra imprimir cada coisa então ali tinha o brilho ajustar o cursor se ela imprimir mais fraquinho imprimir mais mais escuro o que vai imprimir lá dentro tudo você tinha o manualzinho lá que você tinha que ler e cada um desses daqui era um comando que você mandava lá pra impressora então não tinha driver ficou claro o que que é um drive? o que que é um drive? é um maluco que pega esse manual e pra cada comandinho lindo seu lá se o cara digitar o comando nova folha então envia esse número decimal lá pra porta paralela ou porta serial ou pra USB e tal olha o trabalho então e cada impressora tinha um manualzinho bonitinho desse daqui cada impressora tinha um manual lindo e maravilhoso desse daqui legal né? e aí se eu tivesse 10 impressoras adivinha? 10 manuais então esses manuais hoje na internet é fácil você digita você descobre mas nessa época não tinha internet então você tinha que depender de alguém que comprou a impressora e tinha o manual dela se o cliente não tivesse o manual da impressora você tinha que correr atrás de algum amigo que tivesse por isso era importante você ter amigos tudo bem? então você tinha vários amigos e ela fala olha pra caso você tem impressora o manual de programação da impressora X aí o cara ah eu tenho tá aqui era umas bíblias sempre tinha mais de 100 páginas sempre nem tinha nenhum manual com menos de 100 páginas de programação ok? 100, 200, 500 páginas eram os manuais então você tinha que ler aquilo lá no final de semana então portanto vocês que ficam reclamando aí que ah professor passa muita matéria tem que ler 10 páginas o professor é louco eu tinha que ler 500 no final de semana pra poder programar a porcaria do negócio o que vocês estão reclamando? danado tudo bem? ainda tinha que anotar ainda porque eu tinha que devolver o manual do cara então eu tinha que fazer essa anotação tudo todos os comandos que eu precisava e depois eu devolvi o manual na segunda-feira pro cara porque o cara usava também então olha o trabalho então esse negócio de ficar reclamando pra mim não funciona não hein o negócio não dá muito certo não eu trabalhava eu estudava fazia uma faculdade em período integral e tinha que ler de final de semana tanto que aqui em casa ainda tem bastante livro ainda pendurado aqui aqui que vocês talvez não estejam vendo mas lá em cima ainda tem livros ó é que aqui do outro lado aqui que ficam os livros aprende os comandos a mexer mexe imprime os manuais e devolve o original é normalmente a gente não fazia isso porque você não tinha nem impressora hoje é fácil você falar ah eu tiro xerox muito mais simples né mas nessa época a gente não tinha xerox não tinha dinheiro pra fazer xerox porque era caro não tinha impressora impressora era coisa de rico quem tinha uma impressora era alguém que tinha sete pau na conta pra comprar uma impressora então se você pensasse você tem sete mil pra comprar uma impressora com certeza você não ia comprar ah não quase é não não vou fazer isso é o valor de um carro e sete mil era sete mil mesmo essas porcaria que nem hoje que não vale bosta nenhuma não na época era o valor de um carro mesmo aí o cara falava meu qual que você prefere ser estudante você tá andando de bicicleta você tem duas opções ou você compra uma impressora ou você compra um carro qual que você compra então o que que você fazia não tinha impressora e emprestava o manual do seu amigo essa era a ideia programava entregava pro cliente e rezava pro negócio tá certo por quê? porque você programava ali e ficava assim nossa será que isso aqui vai dar pau? aí você chegava lá no cliente deixa eu fazer um teste de impressão aqui aí a hora que você imprimia travava anotei o número errado aí você ia lá ia pesquisar abrir o código olhava falava nossa meu digitei o número errado aí você não lembrava qual era o número você ligava pra aquele seu amigo ô vê a página pra mim qual código pra dejetar a página aí ele lá lia rapidinho olha o número tal 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 aí você ia olhar e olhava lá ver se você tinha digitado certo se tivesse não obrigado não era esse daí não aí vamos configurar a porta pensa num negócio de louco era isso só pra vocês darem valor a hora que vocês tem hoje na casa de vocês tudo bem ah mas eu não tenho impressora aqui você tem placa de som você tem placa de vídeo você tem mouse tem teclado tá pensando que era diferente cada um desse daí era tudo desse jeito tudo tinha que ser ler um manual trabalhar com interrupção ah mas tinha o manual da placa de vídeo também de programação adivinha não tinha drive de placa de vídeo pessoal então tinha que ter o manual de programação da placa de vídeo e a placa de som também também então o negócio era bravo o negócio era bravo tudo bem quando você comprava uma caixa de som vinha uma caixa não era essas caixinhas que vem só hoje lá dentro vinha uma caixa grande você falava nossa meu comprei um caminhão parecia que eu tinha comprado um ventilador ou uma geladeira aí você abria tinha a placa de som lá dentro e o restante um monte de manual como programar a placa de som era assim que funcionava voltando então entenderam essa parte de instruções então beleza fazer um negócio muito importante aqui acabei de baixar a lista de presença agora fica bom porque aí eu fico sabendo exatamente quem que estava presente e quem não estava beleza para não ficar tipo ó o professor vai fazer chamada entra todo mundo aí aparece 30 pessoas só porque eu falei que eu achei chamada tem que estar na minha aula né fazer ficar bagunçando então voltemos comunicação comunicações do processador com o periférico genericamente existe dois tipos de registro o estado de controle né os registradores de estado e controle e outro de dados o que é isso estado e controle por exemplo vou pegar uma impressora que talvez seja a coisa mais fácil vocês entenderem controle da impressora existe alguns registradores que armazenam o que a impressora tem tem papel tem tá imprimindo sim é não acabou a tinta não a tampa não tá aberta não então isso são os controles quando você abre a tampa o que acontece a impressora manda um comando que altera o valor desse registrador então o comando lá tem um registrador lá de tampa aberta que normalmente fica com zero porque tá fechada a tampa na hora que você abre a tampa na impressora esse registrador vai pra um quer dizer ó a tampa tá aberta acabou o papel ele vai lá e modifica então esses são os registradores de estado e controle e eu tenho alguns que são de dados o que que é? o arquivo que você vai imprimir então é uma memória é um pedaço de memória onde que eu vou jogando lá dentro o que eu quero imprimir notem que o que você manda imprimir pessoal é sequencial você manda o que? um monte de comandinho não sei se vocês viram quando eu mostrei no manual geralmente uma sequência de números ah eu quero imprimir uma letra você manda uma sequência de número ah eu quero imprimir um pontinho na tela uma sequência de números então são várias sequências de números que você fica enviando pra impressora professor mas eu quero imprimir a letra A é uma sequência de números entenderam? essa tem certeza que vocês não sabiam vocês achavam que impressora já vinha com drive de fábrica sempre veio agora vocês aprenderam que tudo tem na vida tem um trabalho tem um custo para transferir os dados da memória tudo bem para o periférico porque na memória não está o seu programa então pra você sair lá do Word e mandar pra sua impressora tem três formas de fazer isso primeiro o pooling depois orientação à interrupção e por último acesso ao DMA tudo bem? o que acontece? aqui ó eu estou falando quando eu vou descendo aqui ó o menor uso do processador então o pooling é a técnica que mais usa o processador o processador fica lá parado fazendo as coisas e o DMA é o que menos usa o processador isso quer dizer quando ele está imprimindo o processador quase não usa nada então a gente vai ver essas técnicas hoje em dia normalmente você usa a técnica do acesso ao DMA tudo bem? por quê? porque é a coisa mais fácil que tem então como é que funciona? primeira técnica espera ativo ou pooling como é que funciona isso daí? você cria um laço na programação um Wile e ele fica lá o processador fazendo nada pra mandar imprimir então como é que ele vai funcionar? pega o processador e fala assim processador vem cá nós vamos imprimir esse arquivo trava não deixa ninguém usar o processador eu vou lá pego alguma coisa da memória pega um pedacinho do arquivo aí estou com esse arquivo na mão? estou faço a conversão dele e mando pra impressora tudo isso quem está fazendo? processador mando pra impressora a impressora fica imprimindo lá devagarzinho penc 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 enquanto isso o processador fica parado sem fazer nada por quê? porque ele não terminou o arquivo ele não pode pegar outra coisa então está imprimindo lá e o processador está lá nossa meu estou aqui parado sem fazer nada aí acabou de imprimir o processador vai lá pega mais um pouquinho do arquivo faz a conversão os comandos da impressora e manda imprimir penc 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 enquanto isso o processador fica parado lá hum sem hum então isso que é espera ocupada o processador não é liberado para os outros programas fica travado então a sua máquina fica travada enquanto isso está fazendo esse processo aí vou lá pego mais um pouquinho e eu vou ficar fazendo isso até que o arquivo acabe quando o arquivo acabar de fazer isso libera o processador para os outros programas entenderam? pessoal comunicação aí beleza interrupções a segunda forma de fazer isso então eles viram que esse pooling era uma porcaria porque a máquina ficou travada então a segunda forma que veio que é o que eu usei bastante era o do pooling do pooling não da interrupção então você programava isso o que era isso daí? a CPU ela ficava processando e ela parava quando cheirava uma interrupção então por exemplo você estava esperando chegar um e-mail você não ficava lendo lá a placa de rede ou chegou alguma coisa ou chegou alguma coisa na placa de rede ou chegou alguma coisa você não ficava parado fazendo isso a gente trabalhava com interrupção o que é isso? deixa o processador fazer outras coisas quando chegar uma interrupção quando chegar alguma informação chegava um e-mail a hora que ela batesse na placa de rede a sua placa de rede gerava um sinal era um pulso elétrico lá na sua CPU e avisava o CPU acabou de chegar um negócio aí pra você aí a CPU ia lá parava o que ela estava fazendo ia lá e olhar o que tinha chegado na placa de rede ah acabou de chegar o que eu precisava aí processava fazia o que eu estava esperando e depois voltava no programa onde que ele estava então ele estava usando né se a gente fosse pensar no escalador de processo estava um processo rodando de repente chega uma interrupção ele para aquele processo congela o processo vai lá vai atender a interrupção vai lá vê o que chegou atende faz a programação dessa interrupção né da placa de rede não sei o que vai ser esse e-mail o que que é terminou pega aquele programinha que estava rodando volta de novo na fila e executa ele era assim que a gente funcionava ficou claro então beleza então essa era uma técnica bem interessante que a gente utilizava nessa época e usa até hoje quem usa isso daí teclado mouse por exemplo seu processador se eu estou aqui dando aula o meu teclado o meu computador não está olhando se eu estou digitando alguma coisa toda hora ele não vem aqui e fala assim deixa eu ver se o Renato digitou alguma coisa ah não digitou nada deixa eu ver se o Renato digitou ah não digitou nada ele não faz isso isso é o pule e como que ele funciona interrupção aqui eu não apertei nada no meu teclado então meu processador está fazendo outras coisas se eu apertar qualquer tecla um espaço um enter qualquer coisa que eu apertar uma setinha para cima ele gera uma interrupção aí ele gera uma interrupção no processador e fala para o que você está fazendo que o Renato acabou de apertar uma tecla aí meu processador vai lá lê que tecla que foi ah ele apertou o ctrl alt del aí ele olha na tabela ctrl alt del ah é para abrir aquela tela do gerenciador de programas aí ele vai lá e roda esse programinha entenderam? notem estou dando aula para vocês notem o nível de detalhamento tudo bem? outra coisa que vocês repararam apesar de ter colocado bastante coisa nesse slide tem bastante texto que não é o que eu gosto eu estou deixando porque é para vocês estudarem depois repararam que eu não fico lendo o slide alguém percebeu isso? é isso por isso que eu não quero um monte de texto porque se vocês colocam um texto lá vai ter aquela famosa ideia na hora de fazer as apresentações ficar assim o controlador envia o processador um sinal indicando a alteração do seu estado a interrupção sinal enviado pelo processador dos periféricos da CPU indicando uma alteração do seu estado rotina de atendimento interrupção a receber um sinal eu não quero isso pessoal tudo bem? então é isso que eu não quero que aconteça por isso que eu não quero que vocês enfiem texto lá dentro porque senão vocês vão ficar nervoso e vão ter a vontade de ler o texto e fica horrível eu quero a explicação tudo bem? eu estou aproveitando e falando isso porque amanhã vocês começam a apresentar eu já estou avisando macetes para não ter perigo na hora para vocês ficarem dar aquela comichão e resolver ler e mandar bala na leitura eu não quero aqui esse slide está bonito? não está horrível tem muito texto devia ser só tópico só que eu estou deixando isso para vocês estudarem vocês não tem uma apostila professor se tiver pouca informação mas bem detalhada e explicada garante uma boa nota exato a nota pessoal é para a explicação de vocês não é para ficar lendo o slide não quero nenhum doido lá lendo o slide igual um papagaio para ler papagaio eu vai na internet abre a página web e sai lendo que não doido eu quero que explique igual estou fazendo tudo bem? então esse é um ponto importante ah professor mas o senhor está aí vai demorar já está uma hora explicando só um pedacinho aí eu sei é um pouquinho mais detalhado aqui a aula lá vocês talvez o nível de detalhamento vai ser outro outro estilo mas só para vocês saberem como é que vai ser são dicas de apresentação não quero nada que vai lá e ninguém entenda nada tudo bem? então eu tinha dois mecanismos de interrupção quando eu precisava fazer ou quando acontecia uma interrupção uma era uma interrupção vetorizada tudo bem? então o que que eu tinha? uma tabela de interrupção tudo bem? então ela tinha lá interrupção número um qual é o programa que eu tenho que chamar? interrupção número dois qual é a tabela? qual é o programa? interrupção número três então cada vez que acontecia uma interrupção o meu programinha vai nessa tabela então lá tem uma tabelinha desenhar então tinha uma tabelinha lá dentro que tinha lá o número da interrupção e o programa por exemplo teclado teclado dois mouse e assim por diante o que acontecia quando eu mexia aqui no mouse gerava interrupção dois aí ele falava ô o mouse tá te chamando lá então é assim que ele sabe quem chamou ele tem um número e isso é uma interrupção vetorizada tudo bem? geralmente ela tem um endereço de memória aqui ó por exemplo interrupção número um teclado qual é o endereço de memória onde tá esse programa porque na verdade o teclado é um programinha que tem lá dentro então isso ele tá no endereço por exemplo dois mil programa do teclado o do mouse tá no três mil então tá nessa posição de memória então quando aconteceu mexer no mouse ele falou foi o mouse que mexeu o que eu faço agora? vai no endereço três mil que lá dentro tá o programa que você precisa aí ele vai lá na memória aqui a memória do meu pc procura o endereço três mil aí tem o programa do mouse aqui dentro aí ele roda esse programinha lá dentro entenderam? tá no outro caso eu tenho um registro de causa então eu tenho uma única rotina de atendimento de interrupção um único programinha e ele tem um local que ele armazena qual foi o endereço aqui ó a causa o identificador de interrupção então ele tem lá um único programinha e aqui você coloca o número da interrupção tá bem? então por exemplo o mouse ou o teclado fez alguma coisa então ele coloca lá dois aqui ó então aí o sistema vem aqui ó e lê sempre essa região de memória então no primeiro a interrupção eu já enviava junto qual foi o número da interrupção nesse segundo eu armazeno o número da interrupção em algum lugar e gero só um sinal no processador vou lá no processador e falo o processador tem uma interrupção aí meu processador para vem aqui nessa memória olha lá o valor o número que tiver aqui dentro aí ele descobre ah é o dois aí ele vai procurar na tabela e depois vai lá na memória entenderam? ele não manda direto já a interrupção ele grava aqui dentro e avisa só o processador ó deixei lá pra você o número da interrupção ficou clara a diferença? isso quem manda? quem fez o hardware então quando vai fazer o computador o cara decide qual das duas eu vou usar os dois mecanismos isso daí tá implementado em hardware então quem vai decidir como é que vai funcionar? se ele vai mandar um sinal aí o processador vai ter que ir lá ler o endereço ou eu já mando tudo pro processador tá aqui o processador eu já mando a interrupção e o número dela de uma vez só quem vai decidir isso é o fabricante tudo bem? é o fabricante do seu hardware entenderam? beleza mecanismo de atribuição de prioridade o que é isso daí? quando você trabalha com um monte de periféricos alguns tem maior prioridade do que outros então se chegar a duas interrupções qual das duas eu vou processar primeiro? tudo bem? então geralmente junto com o código da interrupção existe a prioridade o seu processador quando chegar a duas coisas ao mesmo tempo qual das duas ele atende primeiro? pra evitar perder dados geralmente os dispositivos ele tem um buffer o que é isso daí? um pouquinho de memória então quando chega por exemplo um e-mail pra você ele armazena isso dentro dessa memoria e avisa o processador chegou alguma coisa pra você como? não é vai ser na hora que vai pegar então ele tem uma memoria você vai chegando coisa e você vai armazenando lá dentro só que não pode demorar muito é um tempinho só pro processador terminar o que tá fazendo e vir buscar os dados por exemplo o teclado ele tem um buffer qual é o tamanho do buffer do teclado? oito caracteres então a memória do seu teclado ela armazena oito teclas na hora que eu bater a nova tecla e o processador não foi lá buscar ele começa a perder então se o seu processador tá ocupado não tá atendendo a interrupção ele vai armazenar até oito teclas que você fez e como que eu sei disso? vocês já ter percebido isso daí a máquina tá travada aí você bate no teclado não acontece nada você fala meu não tá acontecendo nada aí você sai de perto do computador de repente as coisas acontecem já virou isso? eu tô colocando aqui que o buffer só serve pra atrapalhar os inputs no Java alguém já teve essa experiência? tá rodando Word lá Excel PowerPoint qualquer software lá você digita a máquina tá muito ocupada não aparece nada na tela aí você fala nossa que engraçado de repente começa a aparecer coisa na tela aí já fica desesperado contra a Altidel nossa para 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 é porque tem um buffer lá dentro entenderam? ficou claro o que acontece com o seu sistema? geralmente os dispositivos mais rápidos tem uma prioridade sobre o mais lento ele roda primeiro que no Moto G4 acontecia direto agora tá sabendo então geralmente quando você tem dois periféricos e um periférico mais rápido do que o outro o mais rápido geralmente ele atende antes para poder liberar logo executa o mais rápido e já libera o processador então geralmente os sistemas operacionais trabalham assim os periféricos são rápidos tem uma prioridade eles executam primeiro do que os mais lentos por quê? porque se você for rodar o mais lento por exemplo há uma impressora pô demora dois minutos para imprimir e você só tinha que atualizar a posição do mouse aí ele só vai atualizar a posição do mouse depois de dois minutos então não dá né? então geralmente o que ele faz? o mouse é super rápido então atualizou a posição? beleza então eu dou prioridade primeiro para ele e depois para a impressora que ela é bem devagar tudo bem? a tela imprimida dá tempo de eu atualizar aqui a tela então geralmente a prioridade é sempre para o dispositivo mais rápido e as exceções tem uma prioridade maior que as interrupções que são exceções geralmente erro então que tipo de erro? falta de papel a impressora deu pau acabou a tinta tudo isso daí geralmente ele tem prioridade sobre a interrupção entre você passar o mouse e ele mostrar na tela que a impressora acabou na tinta primeiro ele vai mostrar que a impressora acabou a tinta depois ele vai liberar o mouse para você fazer o que você quer fazer ele fala deixa eu avisar para o cara que a tinta acabou depois ele vê o que ele vai fazer então toda vez que dá pau ela tem mais prioridade do que as suas interrupções normais de digitação de mexer no mouse etc ficou claro? aqui tinha uma coisa interessante que eu não ia nem comentar mas aí eu lembrei e vou falar isso muitos vírus usavam exatamente isso a interrupção a exceção por quê? quando o vírus queria ser carregado na memória como que o cara fazia? ele ia lá na parte da exceção no tratamento de exceção do seu programa onde que dá as mensagens de erro e em vez de mostrar um show message show ou print print F imprima essa mensagem para o usuário ele colocava ali rode o programinha tal então ele colocava o seu programinha o programinha do vírus lá no tratamento de exceção antes era aberto aquilo lá ninguém se preocupava então o tratamento de exceção era uma tabelinha no sistema profissional que não tinha nenhuma proteção então como é que o vírus conseguia rodar? ele ia lá nessa tabelinha colocava lá trocava em vez de mandar a mensagem na tela rode o programinha tal e ficava esperando dar erro quando dava o erro em vez de mostrar a mensagem na tela que ele fazia rodava o vírus geralmente ele colocava em coisas que toda hora dava erro tudo bem? ele ia lá nessa tabelinha e pegava coisas que toda hora tinha exceção ou erro de exceção por exemplo falta de papel buffer cheio então com certeza o cara vai digitar uma hora que vai encher todas as teclas do teclado então é uma exceção bacana para você trabalhar então os caras carregavam vírus nesse tratamento de exceção depois a Microsoft bloqueou isso daí por quê? porque viu que os caras aprontavam em vez de mostrar mensagem de erro para o usuário ele rodava o programinha do vírus era assim que carregava muitos vírus antigamente e o cara não sabia nem por quê então quando dava pau na máquina dele carregava um vírus ainda então além de dar pau ainda contaminava a máquina os caras eram fogo não tinha perdão mas isso hoje não dá mais acesso então beleza ficou ótimo antes até se aprendia a fazer isso daí na faculdade mesmo nossa isso daqui era um terror por quê? porque os alunos eram metidos a hacker você dava uma aula disso daí no dia seguinte o que acontecia? tinha um monte de mané ia lá e trocava todas as exceções do computador por um programinha de vírus dele aí apagava HD trocava as letras do teclado geralmente a gente fazia essa do teclado era bacana não era um vírus não destruía nada mas enchia o saco a gente colocava algum tratamento de exceção onde se o cara apertava a letra F aparecia a letra A se ele apertava J aparecia uma letra tal aí você deixava esse programinha rodando lá na faculdade e saía que ensina aí? nunca mais aí você colocava esse programinha nojento lá e saía lá da faculdade e deixava o programinha rodando lá na memória o que acontecia? o coitado que vinha atrás de você para usar o computador da faculdade na hora que ele ia digitar um documento estava tudo funcionando digitando de repente dava um o cara ia muito rápido rodava a exceção como ela era acima da interrupção rodava ela primeiro aí rodava e rodava o seu programinha carregava o meu programinha lá de controle do teclado pronto já era aí o programa que estava digitando bonitinho de repente começava a digitar tudo louco então o cara começava a digitar um texto do Word está vindo aí no meio do texto o teclado ficava louco aí o cara não entendia mais nada ele ia tentar salvar ele apagava o arquivo pintava os caneco aí o cara fala nossa está contaminado ninguém nunca descobriu o que estava acontecendo olha os caras está vendo olha o tipo de coisa está vendo arte todo mundo gosta todo mundo quer saber ensina aí está vendo tudo isso dá para ser feito ainda bem que o sistema operacional trata isso porque senão ia estar essa doideira aí de bagunça nos teclados graças a Deus passei essa fase e o último e não menos importante que é o que a gente usa hoje para não ficar usando essas porcarias é acesso direto à memória acesso DMA então o que é o acesso DMA foi uma ideia que o pessoal teve de melhorar a performance do sistema como que vai funcionar isso daqui isso daqui é todo um descritivo mas depois vocês dão uma lida basicamente é assim você tem aqui eu vou colocar uma cor aqui diferente deixa eu colocar uma cor aqui colocar amarelo dá para ver o amarelo será aqui você tem o disco ah dá para ver acho que vocês estão vendo né consegue ver aí o amarelinho então beleza então está lá o disco e você precisa transferir alguma coisa para a memória então você tem um controlador DMA o que tem dentro do seu controlador DMA ele tem a posição inicial na memória a quantidade de coisas que você quer transferir então aqui deixa eu desenhar aqui deixa eu trocar aqui vou fazer usar o preto fio funciona então o que teria dentro do DMA aqui seria a placa lá do DMA eu tenho a posição inicial onde que vai estar na memória bem a posição de início de memória a quantidade que eu quero transferir tudo bem o local onde que está essa informação a origem a origem da onde que está esse arquivo e só isso então como que vai funcionar por exemplo eu quero transferir do disco 5 bytes 5 letrinhas do disco tudo bem para onde que eu quero pôr isso dentro da posição a partir da posição 1000 de memória então aqui está a minha memória tem a posição 1000 de memória e eu quero copiar a partir da posição 1000 então o que que eu faço aqui eu venho aqui início onde você vai copiar eu vou copiar na posição 1000 de memória e eu quero uma quantidade de 5 bytes tudo bem lá no HD na posição isso daí está na posição 300 do HD ok então está na posição 300 do HD é isso que é armazenado dentro desse controlador aí que esse controlador vai fazer ele vai vir vai acessar o seu controlador então o processador passa isso para o controlador e vai embora vai fazer outra coisa liberou o processador o processador está liberado então ele só preencheu esses três valores aí ele vem aqui no disco procura a posição 300 do disco e fala achei o que que ele faz pega o valor ali da posição 300 vem aqui acessa o barramento vem na memória na posição 1000 e copia o valor lá dentro copiei tudo bem copiei aquilo que estava no disco aqui ó copiei na memória e aí agora você incrementa 1 na posição aqui ó então você não está mais na posição 1000 agora foi para a posição 1000 e 1 e a quantidade que você tem que copiar agora não é mais 5 é o que pessoal 4 e a posição do disco não é mais 300 agora é 301 entenderam? aí ele vai copiar mais 1 vem na posição 301 copia o conteúdo lá dentro vem aqui na controladora de disco acessa o barramento vai lá na memória e copia lá na posição 1000 copiei agora não é mais 1000 agora é 1002 não tem mais 4 agora agora sobrou 3 para copiar e a posição não é mais 3000 agora é não é 301 agora virou 302 e ele vai fazer isso até zerar a quantidade enquanto a quantidade não der 0 quer dizer que ele não copiou tudo ele vai ficar fazendo isso então ele copia aqui vem ler vai lá em cima copia vem aqui lê vai lá em cima copia vem aqui lê vai lá em cima copia quando acabou de copiar tudo o valor aqui vai ser 0 quer dizer o que? que a quantidade é 0 você não tem mais nada para copiar quando acontecer isso daí ele gera uma interrupção e avisa o processador ô processador aquilo que você pediu está lá na memória já pode ir lá pegar entenderam? ficou claro que é um acesso do EMA? então quem vai fazer isso? a controladora de disco então qual o trabalho do processador para copiar arquivo? ele vai lá coloca o que ele quer copiar e libera vai fazer outras coisas e deixa a controladora fazer isso ela copia tudo o que precisa e na hora que terminar de copiar tudo ela avisa o processador ó já copiei e isso deixa a máquina bem rápido por quê? porque o processador não fica parado perdendo tempo com o HD ou com o dispositivo que for ele vai lá ele já sabe meu, isso daí é show muito mais rápido do que eu ficar lá esperando as coisas acontecerem as máquinas novas trabalham dessa forma acesso ao EMA entenderam? isso aqui tudo estava escrito no slide anterior quem quiser depois lê tudo isso daí ok? então todo esse desenho está lá escrito para quem quiser depois e a entrada e saída pode ser mapeada em memória quando era como que funcionava isso daí? ela podia ter um canal único de memória aqui dentro então existe um barramento barramento que funciona para todo mundo ou que nem é agora a CPU ela tem um barramento específico para acessar a memória então as memórias hoje em dia ela tem um barramento ligado direto com a CPU então existe um barramento de entrada e saída que ele acessa a CPU para enviar a mensagem e acessa a memória mas entre a memória e a CPU eu tenho um barramento único ali dentro para quê? para ficar mais rápido pessoal então agora ela tem um barramento exclusivo para conseguir altíssima velocidade a CPU agora consegue acessar em altíssima velocidade a memória então quando eu quero fazer alguma coisa fazer uma transferência antes tudo passava pela CPU aí a CPU tinha que vir aqui na memória então olha a lerdeza o cara vinha aqui dentro mandava para a CPU aí a CPU vinha mandava aqui para a memória aí vinha outra coisa e ficava fazendo essa lerdeza que não dá para fazer os dois ao mesmo tempo hoje em dia a entrada e saída copia as coisas na memória que é lento e vai deixando aqui pronto na memória e a CPU ela tem um canal específico de comunicação para poder acessar bem rápido essa memória tudo bem então hoje você tem acesso de altíssima velocidade que a gente chama lá aqueles barramentos lá de quando tem um pente dual channel single channel já ouviu falar nisso daí? não alguns não alguns sim então vou tentar desenhar aqui aqui tem seu CPU seu processador aqui está o pente de memória tudo bem? se eu coloco um pente só de memória vamos supor que você vai colocar 4 giga aqui de memória é tem um quad channel mas eu vou explicar aqui o que é esse channel é o canal então entre a CPU e a memória tem um canal de comunicação tudo bem? se você tem um pente só você vai usar só esse canal aqui mesmo que você seja implementado ela tem vários canais lá dentro mas como você não colocou o outro pente de memória ela usa um só então vamos supor aqui que fosse um canal que tivesse 8 bits um canal de 8 bits então aqui tem 8 bits de largura isso quer dizer que para gravar na memória eu só consigo gravar uma letrinha por vez quando eu tenho um único pente de memória então se eu quiser ler alguma coisa aqui e eu tenho um único pentinho de memória eu vou conseguir ler letrinha por letrinha então ele vai pegar a letrinha e traz para a CPU pega a próxima letrinha e traz para a CPU pega a próxima letrinha e traz para a CPU ela traz uma letrinha por vez entenderam? isso é o Simple Channel canal simples quando eu coloco por exemplo dois pentes de memória do mesmo tamanho dois pentes de 4 giga ele é ativo dual channel quer dizer dois canais de 8 vamos imaginar que esse daqui trabalha com 8 8 bits então é uma letrinha então agora quando for ler a cada ciclo ele traz duas letrinhas por vez então na hora de armazenar ele armazena na sequência ele armazena assim ABCD ele armazena o A aqui o B nesse outro pente de memória o C aqui e o D aqui ele vai colocando alternado na hora de ler ele lê o A e o B ao mesmo tempo então o A vem nesse canal e o B vem no outro vem as duas letrinhas de uma vez só pra dentro do processador aí na próxima leitura ele lê mais duas letras de uma única vez então lê duas letras entenderam o que esse dual channel? e se for quatro pentes de memória professor? se você colocar eles todos na mesma velocidade por isso que normalmente a gente coloca todos os pentes do mesmo tamanho mesma velocidade pra quê? pra poder fazer isso se eu coloco quatro pentes de memória aqui dentro todos de quatro giga na mesma velocidade agora as letrinhas vão gravar A, B, C, D então quando lê ele vai ler todas de uma única vez vai fazer a leitura de uma única vez pra dentro da CPU ficou claro? isso vai tornar o quê? muito mais rápido a comunicação entre o seu a sua pente de memória e a CPU quanto? cada vez que eu coloco um novo pente eu dobro a velocidade basicamente né? então se eu tenho um coloco o outro eu viro o dobro da velocidade se eu tenho dois e coloco quatro pentes dobro a velocidade novamente por isso que se você quer performance e vai comprar um computador é melhor você ter dois pentes de memória com quatro gigas do que ter um só de oito um só de oito ele é mais lento do que dois de quatro entenderam isso daí? é uma dica pra quem não sabia na hora de comprar um computador ah professor mas eu pretendo aumentar a quantidade de memória rapidamente se você não liga tanto pra desempenho vamos supor notebook normalmente ele tem um problema notebook pra quem vai comprar ele só tem dois slots só cabe aqui dois pentes de memória se você compra dois de quatro dá oito giga se eu quiser expandir a memória do meu notebook eu vou ter que jogar os dois pentes fora e comprar outros dois pentes novo então se você sabe que você vai expandir então o que que você pode fazer sacrifica a velocidade compra um único pente de oito giga por exemplo que eu sei que eu vou comprar o outro depois tudo bem? então a sua máquina vai ficar mais lenta aí depois quando você tiver um pouquinho mais de dinheiro você vai lá e coloca um outro pente do mesmo tamanho e velocidade pra formar o dual channel pra ficar ganhar o dobro da velocidade de memória de acesso à memória entenderam? professor não pretendo fazer upgrade de memória então meu filho compra dois pentes já separados pra você ganhar velocidade ou se tiver quatro que é um pc compra os quatro logo você ganha velocidade entenderam? compra memórias menores mas como elas trabalham em paralelo vai ganhar velocidade então isso porque eu tô dando essa aula? pra que que serve assim ó pra vocês não fazerem besteira pra quando for comprar uma máquina saber especificar sim o Juan colocou uma coisa interessante ah mas não precisa ter a mesma velocidade sim ele vai limitar sempre pelo mais baixo porque eu falo que é a mesma velocidade porque se você comprar uma Ferrari e comprar um Fusca a velocidade vai ser do Fusca entendeu? não adianta você ah eu comprei uma memória aqui ó de dois mil e quatrocentos e eu comprei a outra memória de mil e trezentos funciona? funciona funciona só que na hora que você fizer isso a de dois mil vai funcionar mil e trezentos ela sempre vai funcionar na velocidade mais baixa aí o outro tá querendo fritar no overclock e queima logo em seguida começa a dar erro na memória a memória você tem que ter o maior cuidado ela não não suporta muito overclock aí se você falar ah então eu vou fritar ela no overclock eu vou passar aqui a velocidade pra 2.4 e travar as duas a 2.4 se você fizer isso provavelmente essa memória vai começar a esquentar pra dedéu e vai começar a máquina desligar e perder dados aí você fala nossa minha máquina trava toda hora por quê? porque um dos pentes lá não foi projetado pra rodar naquela velocidade entenderam? qual que é o ideal? sempre pra você não perder dinheiro compra tudo na mesma velocidade não adianta você pegar e comprar uma de de mil e depois agora eu tenho dinheiro vou comprar uma de 5 mil de velocidade 5 GHz ah é muito mais rápida vou ficar mais rápido no meu computador vai só pelo dual channel mas a memória em si ela não vai fazer upgrade pra 5 ela vai rodar na velocidade da menor por isso que eu sempre falo compra todas na mesma velocidade pra não ficar jogando dinheiro fora entenderam? não necessariamente da mesma marca é aconselhável ser da mesma marca por quê? porque tem uns fabricantes muito porcaria que a ele especifica uma coisa e depois na hora de entregar não entrega a velocidade que tá lá dentro então ele fala que a velocidade dele é de mil ou aí você vai ver tem 900 800 então tipo não tem a mesma velocidade aí sempre como ele limita sempre pela velocidade do menor aí você vai ficar sempre mais lento então normalmente a gente coloca do mesmo fabricante também pra evitar esses probleminhas mas na teoria se todos os fabricantes fossem pessoas decentes a velocidade seria a mesma isso não aplica nem na placa de vídeo sabia que placa de vídeo mesmo o mesmo modelo de placa de vídeo tem velocidades diferentes e tem performances diferentes no mesmo modelo por causa de clock cada fabricante coloca uma velocidade diferente então eu vou dar um exemplo tosco pra vocês já quem tá falando isso daí faz parte porque é entrada e saída vou pegar aqui uma uma placa de vídeo eu vou pegar uma uma nova r rtx r tx 3070 que é uma placa top concorda? lançamento vou pegar aqui ó de fabricantes diferentes vou pegar dessa e vou pegar essa uma custa 4.800 outra custa 5.900 você fala pô meu o mesmo site dois preços muito diferentes mil reais a mais tudo bem? essa daqui é a TI? não ó tô pegando a mesma ó 3.070 e a outra 3.070 dois fabricantes diferentes vou pegar um terceiro fabricante 3.030 3.070 nossa para meu meu google aqui fica lendo vou pegar uma terceira três fabricantes diferentes vou pegar aqui ó então eu peguei três fabricantes diferentes de placa e vamos olhar a especificação das placas só pra vocês verem que nada memória trabalha tudo cada um uma velocidade eu vou pegar dessa primeira placa que é a mais baratinha que custa não essa aqui é mais cara ó essa vou pegar mais barata que é essa daqui primeiro 4.800 vou ver o clock dela aí eu olho o clock trabalha com velocidade de clock trabalha com por padrão 1.500 essa é a velocidade do clock dela beleza então a primeira trabalha com 1.500 e com booster a 1.700 quando você faz um overclock ela pode chegar a 1.700 1.725 jóia mas o padrão dela trabalhar 1.500 aí eu pego essa outra outro fabricante que custa mil reais mais caro aí eu vou olhar a velocidade dela inicial clock dela inicial 1.800 então o inicial dela é mais do que do outro que estava no máximo então quer dizer essa placa ela vai ser mais rápida e se eu for olhar pra outra ainda da ASUS essa da ASUS é do intermediário vamos ver qual é a especificação se ele coloca aqui qual é a velocidade do barramento não coloca esses detalhes aí tem a velocidade do barramento não terei que procurar num lugarzinho com maior informação mas é tem aqui umas performance análise tera flops análise completa vamos ver aqui se tem análise completa falando de alguma coisa aqui que tenha a velocidade de cada uma delas aí ó tá vendo a frequência tem algumas que trabalham com 1500 a outra 1800 e que aqui não tem mas tem um site que eu não lembro qual que é agora que tinha inclusive um comparativo tera 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 flops é vou pegar aqui várias vamos ver se tem aqui só para vocês verem que muda bastante, até a Flops é a capacidade dela de o que eu chamo de desempenho o pessoal colocou versos, versos, versos aqui a mesma placa e vamos olhar ali 1, a frequência de 1.500, a outra de 1.900 isso aqui é uma Radeon tem duas placas aqui número de transistor, cadê a frequência performance, velocidade aqui tem duas placas na mesma velocidade tudo bem aí coloca ali não, eu estou comparando só a mesma placa dentro da mesma placa tem um site que ele falava exatamente das performance ah, aqui todas essas placas são RTX 3070 vou até aumentar o tamanho aqui todas essas placas são RTX 3070 só que cada uma delas tem velocidades diferentes de clock por exemplo, essa da Asus a Asus OC ela vai para 1.900 enquanto outras fica limitada a 1.700 entenderam? por exemplo, dessas a placa mais rápida que tem tudo bem? é a placa de vídeo da cadê ela? aqui estava 1.900 1.700 acho que da Asus 1.900 1.700 1.900 aqui, ó essa MSI, ó ela vai até 1.900 tudo bem? e da Asus também tem uma aqui que vai a 1.900 1.800 tinha mais uma aqui que estava 1.900 que é da Asus deve estar lá para cima Asus aqui, ó 1.905 tudo bem? então quer dizer ela tem uma performance vamos olhar aqui a performance dessa placa comum aqui, ó o desempenho dela dessa placa com velocidade base deixa eu ver qual é a velocidade base dessa daqui ó a base dela é 1.500 e vai até um booster de 1.700 ela tem uma velocidade em teraflops cadê a contagem render memória cadê o desempenho? desempenho teraflops ela tem 20 teraflops de desempenho tudo bem? 20.3 tudo bem? aí o cara compra uma placa de vídeo muda só de fabricante pega essa daqui ó se eu pegar essa daqui ó é a mesma placa mas vamos ver o desempenho dela a outra era de 20 né 20.3 teraflops essa daqui ó dá 22 isso quer dizer o que? 10% a mais de velocidade na mesma placa entenderam? então os fabricantes pessoal cada um põe uma velocidade diferente isso eu queria que vocês vissem é placa de vídeo é como chama memória tudo cada um tem uma velocidade cada fabricante é louco e cada um põe uma velocidade diferente então eles tem desempenhos diferentes para o mesmo hardware para o mesmo processador para a mesma memória por isso que a gente recomenda vocês colocarem memórias do mesmo fabricante isso vai para tudo quando eu tenho um monte de placa lá dentro se eu quero ter um desempenho legal se eu vou fazer um processamento paralelo geralmente eu coloco o mesmo modelo por quê? porque senão ele sempre limita pelo mais baixo aí você gasta um dinheirão que nem essa placa aqui custa mil reais mais caro para você ter 10% a mais de potência e perde tudo porque ela sempre limita pelo menor ficou clara essa brincadeira? todos entenderam isso daí? sabiam disso? tem uma coisa interessante para vocês saberem para a hora que forem especificar alguma coisa forem comprar alguma coisa olhem isso antes não é simplesmente você pegar uma especificação lá e falar é DDR4 é DDR5 é DDR3 e é tudo igual não é pessoal cada fabricante tem a sua especificação um é um pouquinho mais rápido que o outro por isso que tem diferença de preço às vezes você está comprando um equipamento um custa 10 o outro custa 12 ou um custa 100 reais o outro 105 fala meu eu vou comprar um de 100 é muito mais barato os dois são DDR4 ou duas placas de vídeo aí ele olha a diferença de preço de uma e da outra às vezes é insignificante na hora que eu estou comprando aqui às vezes eu estou olhando e tem dois modelos diferentes aqui às vezes é o mesmo preço aí ele fala assim qual que eu vou comprar essa é uma Asus OC e essa essa aqui também é uma OC e essa por exemplo vou pegar uma outra aqui que tem a diferença insignificante essa daqui por exemplo 4679 e essa da outra aqui é 4799 100 reais só que por causa de 100 reais você tem 10% a mais de velocidade e quanto que daria isso no investimento dessa placa 10% de 4600 daria 460 reais então se eu for comparar desempenho pelo valor que eu estou pagando por 100 reais a mais é equivalente a 400 reais a mais de desempenho 10% entenderam? então na hora que vai comprar vocês tem que olhar esse tipo de coisa na hora de comprar o equipamento faz diferença na hora da compra às vezes um clock a mais você vai lá na tabela e descobre que ela tem 10% a mais de velocidade você fala puta merda olha eu deixei de ter no meu computador 10% mais rápido por causa dos 100 reais 100 reais para quem gastou quase 5 mil é muito dinheiro pessoal percentualmente falando você está gastando ali 2% a mais do valor do seu pc você põe 2% a mais e ganha 10% a mais de velocidade então às vezes é economia besta às vezes é pouquinha diferença às vezes o preço é até o mesmo às vezes a diferença é de 20 reais 30 reais já estou gastando 5 mil 20 reais mais barato eu vou comprar desse cara aqui 20 conto você toma um sorvete e a sua máquina na hora que você vai rodar você vai rodar alguma coisa o seu amigo tora o pau lá na hora do jogo e a sua máquina não acompanha você fala nossa por que será que minha máquina é tão mais lenta do que do meu amigo entenderam porque os loucos do fabricante cada um põe uma velocidade diferente alguma dúvida eu quero só para mostrar pessoal eu usei esse exemplo só para vocês terem essa noção de velocidade tudo bem porque já tem isso daí é informação fácil e é fácil de vocês verem isso daí porque tem números que provam então tudo isso que eu falei está aqui dentro daqueles desenhinhos que estavam lá está aqui dentro aqui só uma coisa interessante o seu programa do usuário ele passa para o sistema operacional o sistema operacional passa para o driver e o driver que manda para a impressora mas isso eu já tinha falado lá ele que faz essa conversão de um para o outro tudo bem antes não tinha você tinha que fazer na mão isso aqui a gente já explicou e o driver ele é específico para cada sistema operacional então não adianta pegar um driver feito para um Windows e tentar usar no Linux porque não se encaixa o driver é diferente a comunicação é diferente então cada sistema operacional tem o seu driver específico alguma dúvida pessoal nenhuma fazer a chamada então aqui está a lista de presença para saber todo mundo que estava conectado que hora que entrou e ver as horas aqui ver se não teve ninguém que chegou muito atrasado por exemplo tudo bem o Luan já tinha entrado cedo ele entrou cedo depois foi caindo e foi entrando de novo beleza só para ver se não tem ninguém que entrou assim tipo nove horas Ciro está entrando tarde hein Ciro começar a entrar mais cedo começar a ficar com falta bem então aqui começou a passar muito do horário eu vou começar eu vou começar por falta para aqueles que chegarem muito atrasados ficou claro hoje vai ser o último dia que eu faço isso daí próxima vez entrou tarde vai ficar com falta no começo da aula beleza combinado tá vendo eu monitoro o horário que vocês entram entra e sai entra e sai eu fico olhando a hora que vocês entrarem e a hora que vocês saíram tudo isso fica armazenado lá no sistema então essa é a atividade de cada um de vocês quando entra o que vocês fizeram tudo tá lá no negócio então hoje não preciso nem fazer a chamada a chamada já tá ali eu ia fazer a chamada aqui mas eu nem vou mas eu vou começar a acompanhar o pessoal que chegar tarde eu vou começar a colocar a falta ok pessoal é isso uma boa semana pra vocês acho que todos os nomes de quem tá presente tá ali na chamada porque é todo mundo que tá aqui e amanhã não esqueçam vocês começam a apresentação uma ótima noite até amanhã e nos encontramos nas nove horas para as apresentações não mas quanto que você chega atrasado Marcos não chega nove horas para a aula das oito para a aula das sete tudo bem é amanhã começam os grupos então vai ser na sequência conforme terminando um grupo vai pro próximo terminando um grupo vai pro próximo até acabar a nossa aula e a gente vai fazer isso daí até o final não tudo bem às vezes acontece imprevisto a pessoa vai ter que assistir a aula para ganhar presença depois mas eu não vou colocar presença direta aí ele vai ter que voltar lá e assistir a aula inteira no youtube para ganhar presença depois entendido então por exemplo cheguei tarde tive um problema no serviço a aula começava às sete cheguei às oito e meia eu não vou dar presença o cara chega às oito e meia para poder ir até às nove aí o cara ficou 15 minutos dentro da sala às vezes chegou cinco minutos não assistiu a aula e ficou com presença então eu coloco falta a pessoa vai ter que assistir a aula para ficar com presença entendeu de cara não vai ganhar presença então até amanhã então boa noite a ordem das apreensões vai seguir a ordem crescente isso do primeiro em diante grupo um grupo dois grupo três e assim por diante ok de nada a ordem o да o o o o o o